E se não venceu o Bahia? O Filipão cai? Olha... Porque futebol... Essa pergunta eu não queria ter que responder essa pergunta. Porque já foi eliminado. Aí chega aqui jogando em casa. Perde pro Bahia. Com gol do Jacaré. Nossa, tá novo. Igual o Cruzeiro. Ô, Milton, eu te respondo. Responde pra ele. Eu te respondo. O Filipão só cai se perder pro Santos na inauguração do estádio. Nossa! É só isso. Olha o que ele tá falando. Se perder de 7x1 pro Bahia aqui... Não, só tô te falando. Que aí é complicado, não é não? Eu tenho... Ganha? Eu acho assim... Acho que o Atlético não pode pensar em demitir ou manter o Filipão por resultado agora. E eu falei isso aqui logo depois do jogo. O Atlético tem que pensar em demitir o Filipão ou manter o Filipão se o projeto pra 2024 passar por ele. Se eles confiam. Porque quem tá lá no dia a dia, a gente não tá mais. Né? Quem tá lá no dia a dia, espera-se que conheça alguma coisa de futebol. Nem sempre conhece, mas... Né? Quem tá lá, o Rodrigo Caetano foi campeão brasileiro. Eu espero que ele seja um cara que vá ter esse discernimento aí de saber se o Filipão vai ou não ser a sequência do Atlético pra 2024. Se o trabalho tá sendo bem feito e se os resultados estão sendo pontuais por conta de uma mudança de estilo de jogo, etc. Agora, demitir pro resultado é mostrar que o armadorismo vai continuar reinando no Atlético, né? Tudo bem, aí é o que a gente pensa um torcedor ou outro também vai ponderar nesse sentido mas... A pergunta dele se é um arauto... Do caos. Do demônio. Ah, mas nós precisamos disso. Totalmente... É... É... Faz todo sentido do mundo a pergunta dele. É... Eu não sei não, viu? Sei não. Sim, e aí só vai mostrar... Mas eu acho que o Galo vai ganhar no Bahia. Só vai mostrar que o Atlético continua com o amadorismo reinando que não tem projeto e não tem menor capacidade de continuar com o clube com o projeto vencedor. Deu sorte. Ó, fazendo isso vai mostrar que 2021 foi sorte. Você acha que... Foi obra do acaso. Você acha que o Atlético tá jogando bem? Sim. Você... Não. É... Eu acho que tá uma bosta mas porque as peças que deram do Filipão... O Paulinho, que era artilheiro não faz mais gol. O Pavon caiu de produção. O Hulk joga de uma... De um jeito que ele nunca jogou na carreira. É o que eu te falei. Ele joga... Quem tá lá no dia a dia não tá vendo isso? É cego? É. É centroavante de costas pro gol. É... É... Coisa que ele... Ele nunca fez na carreira dele. O cara tá beirando 40 anos de idade e ele vai deixar... Ah, não. Agora eu vou jogar do jeito que você quer mas eu não me adapto. Eu tenho que jogar do jeito que eu tenho que jogar. É, isso aí. Então, assim. Tem isso tudo. Não é só o resultado. Quem tem que avaliar tem que observar tudo isso. Sim, por isso que eu falei que tá lá no dia a dia. Por que que o ataque do Atlético não faz mais gol? Por que que o Atlético parou de fazer? Por que que o Paulinho que era artilheiro que era... Até outro dia a gente falava assim ó, apareceu um jogador que tá rivalizando com o Hulk nos números. Diferente, né? É diferente. O Hulk tem não sei quantos gols e o Paulinho tá ali na cola dele. Aí o Paulinho perdia. Perdeia um, perdeia dois mas fazia dois. O Hulk, próprio Hulk. Lembra o último gol do Hulk no campeonato sem ser o gol de falta? Você lembra? Foi outro gol de falta. Contra o Cruzeiro. Como é bom pra bater falta. Então, assim. Isso também, Iguinho tem que entrar na análise. Não é só o resultado mas tem que ver o que que o Atlético tá deixando de jogar. Exatamente. Então, assim. É por aí. O cara que tá lá no dia a dia tem que saber se passa pelo Filipão ou não. Sabe por quê, Gilberto? Porque se não passar pelo Filipão vocês estiverem insatisfeitos e falarem cara, de fato a gente cometeu um erro Filipão não vai conseguir já tem que mandar embora agora independentemente de resultado ganhando o Bahia ou perdendo tem que mandar esse negócio tem que esperar ganhar ou perder pra mandar embora isso é coisa de gente que não tem e não tem convicção no que tá fazendo.